Independente Arrumado 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 Justo 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 Reduzir 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 Companheiro 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 Caminho 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 Roubar 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 Exemplo 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 Conta 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 Peso 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 Independente Independente Arrumado Arrumado Justo 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 Reduzir Reduzir Companheiro Companheiro Caminho 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 Roubar Roubar Exemplo 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 Conta 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 Peso 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 Cibonete 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 Carrick Reclamar 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 Atrás 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 Ninho 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 Voar 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 Esfregar 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 Diário 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 Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Guia 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 real 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 cibonete cibonete reclamar reclamar atrás atrás ninho ninho voar voar esfregar esfregar diário confiar em confiar em guia guia real real aguentar 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 hábito 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 cru 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 incentivar 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 lei 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 marinha 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 ponto 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 lançar 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 tecnologia 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 falta 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 aguentar 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 hábito hábito cru cru incentivar 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 lei lei marinha marinha NA 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 0 0 0 0 0 Ponto. Lançar. Lançar. Tecnologia. Tecnologia. Falta. Falta. Dor. 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 Compra. 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 Paz. 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 Repolho. 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 Hospedeiro. 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 Causa. 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 Segredo. 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 Despertar. 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 Planeta. 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 Cementes. 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 Dor. Cementes. Dor. Compa. Compa. Paz. Paz. Repolho. Repolho Hospedeiro Hospedeiro Causa Causa Segredo Segredo Despertar Despertar Planeta Planeta Semente Semente Cliente 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 Luta 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 Poema 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 Internacional Internacional Dúzia 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 Vliberar 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 Conectar 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 Concha 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 Acreditam 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 Clientes 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 Luta 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 Poema Poema Coveniente Coveniente Internacional Internacional Dúzia 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 CUNITAR CONCHA CONCHA ACREDITAM ACREDITAM ELETRÓNICOS 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 COMPOR 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 PRESSA 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 ARREPENDER 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 Estúpido 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 Bravo 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 Surdo 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 Capitão 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 Colar 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 Grau 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 Eltrónicos Eltrónicos Compor Compor Pressa Pressa Arrepender Arrepender Estúpido 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 Bravo 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 Surdo Surdo Capitão 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 Padronizar. 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 Picante. 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 Convidado. 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 Sombra. 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 Farinha. 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 Arma. 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 Chorar. 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 Além. 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 Força. 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 Chão. 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 Padronizar. 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 Picante. Picante. Convidado. Convidado. Sombra. Sombra. Farinha. Farinha. Arma. Arma. Fraffen. chão voto 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 sincero 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 escravo 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 documento 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 guerra 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 difundido 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 Conter Agulha 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 Situação 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 Importante 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 Voto Sincere Sincere Escravo Escravo Documento Documento Guerra Guerra Difundido Difundido Conter Conter Agulha Agulha Situação Situação Importante Importante Fornecem 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Memória 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 Física 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 Junção 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 Prazo 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 É assim sendo 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 Escorregar 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 Inferno 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 Fornecem 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 Em voz alta Em voz alta Memória 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 Física 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 Junção Junção Prazo 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo Escorregar 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 Inferno 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 Sobrinha 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 Fortuna 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 Pot 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 Coisa 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 Casamento 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 Adulto 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 Osso 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Rocha 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 Selecionar 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 Fortuna Fortuna Pote Pote Coisa Coisa Casamento Casamento Adulto Osso Osso Desde há Desde há Rocha Rocha Senhor Senhor Selecionar Selecionar Perceber 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 Propriedade 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 Opinião 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 Torção 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 Massivo 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 Outro 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 Dívida 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 Função 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 Inventar 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 exceto exceto perceber perceber propriedade propriedade opinião opinião torção torção massivo massivo outro outro dívida dívida função função inventar inventar exceto 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 concurso 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 Porto Viagem 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 Resolver 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 Superior 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 Justa 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 Comparecer 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Nativo 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 História 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 Concurso Concurso Porto Porto Viagem Viagem Resolver Resolver Superior Superior Justa Justa Comparecer Algum lugar Algum lugar Nativo Nativo História História Capacidade 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 Conduzir 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 Maneira 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 Fumaça 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 Soldado 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 Lacunha 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 Retorna 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 Cerebro 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 Menção 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 Castelo 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 Capacidade 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 Conduzir Conduzir Maneira Maneira Fumaça 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 Soldado 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 Lacuna 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 Retorna 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 Cerebro 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 Menção Menção Castelo 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 Queimar 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 Adiante 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 Repetir 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 Através 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 Estrutura 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 Subir 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 Cerimônia 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Costa 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 Consultório 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 Queimar Queimar Adiante Adiante Repetir Repetir Através Através Estrutura Estrutura Subir Subir Cerimônia Cerimônia A floresta A floresta Costa Costa Consultório Consultório Elemento 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 Mensagem 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 Andorinha 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 Empréstimo 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 Vazo 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 Descrever 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 Região Escopo 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 Nenhum 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 Em vez de 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 Elemento Elemento Mensagem Mensagem Andorinha Andorinha Empréstimo Empréstimo Vaso Vaso Descrever Descrever Região Região Escopo 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 Nenhum Nenhum Em vez de Em vez de Tubarão 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 Altamente 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 Cala 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 examinar 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 pont 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 bahia 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 voz 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 folha 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 momento 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 área 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 tubarão tubarão altamente 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 colheita colheita examinar examinar ponte 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 bahia 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 voz 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 folha 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 o par� a providente ang Providenciar 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 Equilibrar 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 Caridade 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 Falso 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 Útil 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 Fócul 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 Vantagem 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 Rota 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 Visão Estômago 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 Providenciar 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 Equilibrar 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 Caridade 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 Falso 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 Útil 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 Fócul 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 Visão Visão Estômago Estômago Deveria 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 Público 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 Enterrar 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 Amostra 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 Tiro 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 Marca 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 Sofra 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 Depender 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 Aluno 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 Seguim 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 Deveria Deveria Publico Público Enterrar Enterrar Amostra Amostra Tiro Tiro Marca Marca Sofra Sofra Depender Depender Aluno Aluno Seco Seco Campanha 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 Relativo 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 Inseto 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 As Inseto Enseto Inseto 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 Iniment Andy Limora 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 Resposta 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 Discutir 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 Temperatura 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 Campanha Campanha Relativo Relativo Inseto Inseto Índice Índice Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Muito 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 Limora 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 Resposta Resposta Discutir 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 Imenso Imenso admitem, admitem, aceita, 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 ganhar, 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 brilho, 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 antepassado, 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 conquistar, 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 músculo, 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 inimigo, 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 imenso, 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 projeto, admitem, admitem, aceita, aceita, ganhar, 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 brilho, brilho, antepassado, antepassado, conquistar, conquistar, músculo, músculo, inimigo, 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 derrota, 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 derrota Compartilhar 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 Prejuízo 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 Inundar 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 Convite 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 Acima 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 Corredor 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 Circa 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 Meantira 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 Derrota Derrota Sessão Sessão Compartilhar Compartilhar Prejuízo Prejuízo Inundar Inundar Convite Convite Acima Acima Corredor Corredor Cerca Cerca Mentira Mentira Dificilmente 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 Fio 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 Juventuse 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 Lixo 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 Herói 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 Nação 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 Frase 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 Comparar 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 Euvento 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 Preferir. Dificilmente. Dificilmente. Fio. Fio. Juventude. Juventude. Lixo. Lixo. Herói. Herói. Nação. Nação. Frase. Frase. Comparar. Comparar. Evento. Evento. Preferir. Preferir. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Especial. 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 Aconselhar. 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 Pia. 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 Seguro. 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 Confortável. 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 Breve. 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 Suceder. 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 Cintura. 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 Informar. 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 Quadro Armação Quadro Armação Especial Especial Aconselhar Aconselhar Pia Seguro Seguro Confortável Confortável Preve Preve Suceder Suceder Cintura Cintura Informar Informar Certo 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 Campo Campo Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Exercício 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 Acertar 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 Machucar 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 Educar 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 O 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 Era Gesto. Certo. Certo. Campo. Campo. Em outro lugar. Em outro lugar. Exercício. Exercício. Acertar. Acertar. Machucar. Machucar. Educar. Educar. Ou. Ou. A não ser que. A não ser que. Gesto. Gesto. Reunir. 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 Extensão. 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 Extensão Comunidade 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 Cumprimentar 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 Experimentares 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 Unidade 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 Violento 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 Uniform 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 Local 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 Secretário 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 Reunir Extensão Comunidade Comunidade Cumprimentar Cumprimentar Experimentar Experimentar Unidade Unidade Violento Violento Uniforme Uniforme Local Local Secretário Secretário Perdão 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 Tempestade 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 Já 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 Palácio 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 Tendência 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 Tradição Tradição Plano 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 Fábrica 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 Trabalhos 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 Transporte 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 Perdão Perdão Tempestade 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 Já Já Palácio Palácio Tendência 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 Tradição Tradição Plano Plano Fábrica 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 Trabalhos 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 Transporte Transporte Engenhar 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 cura 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 terrível 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 curação 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 buraco 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 importar 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 diligente 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 previsão 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 prazer 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 enganar enganar sério sério cura cura terrível terrível coção 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 buraco 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 importar importar diligente 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 previsão 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 prazer 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 ladra-o 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 presente 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 Calma 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 Talento 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 Solto 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Lavanderia 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 Adormecido 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 Anjo 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 Proveja 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 Labra-o. Presente. Presente. Calma. Calma. Talento. Talento. Solto. Solto. Desenho animado. Desenho animado. Lavanderia. Lavanderia. Adormecido. Adormecido. Anjo. Anjo. Proveja. Proveja. Grosso. 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 Duvida. Dúvida. 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 PEDIRAM POR ESTADO POR ESTADO PERSONAGEM 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 DROGA 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 VARIAR 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 VALOR 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 GOLPE 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE GROSSO GROSSO DÚVIDA 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 CONTINUAR CONTINUAR PEDIRAM PEDIRAM POR ESTADO PEDIRAM POR ESTADO PEDIRAM POR ESTADO PERSONAGEM 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 DROGA 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 VARIAR 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 VALOR 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 GOLPE 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE CLAURO 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 VITÓRIA 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 Batalha 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 Murciaria 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 Torre 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 Respeito 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 Maravilha 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 Dobra 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 Impressionar 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 Congelar 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 Claro Claro Vitória Vitória Batalha Batalha Mociaria Torre Torre Respeito Respeito Maravilha Maravilha Dobra Impressionar Impressionar Congelar Congelar Júnior 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 Magra 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 Medicum 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 Alvorcer 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 Grampu 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 LATIDUM 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 CONCENTRAVE 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 ORAR 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 PERDOAR 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 ORDEM 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 JUNIOR JUNIOR MAGRA MAGRA MÉDICUM MÉDICUM ALVORCER ALVORCER ORDEMPIE GRAMPO GRAMPO LATIDUM LATIDUM Concentrado Concentrado Orar Orar Perdoar Perdoar Ordem Ordem Jornal 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 Corrida 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 Calor 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 Coragem Corrida 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 Elementar Elementar Gramática 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 Inteligente 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 Educado 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 De fato De fato De fato De fato Recioso 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 Jornal Jornal Corrida 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 Calor Coragem 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 Elementar 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 Gramática obedience Coragem Coragem Talkante culico Beixa Busco Duas Recioso Recioso Casar 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 Descobrir 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 Lá 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 Trovão 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 Piloto 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 Tarifa 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 Pista 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 Descobrir 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 Provável Senor 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 Casar Casar Descobrir Descobrir Lá Lá Trovão Trovão Piloto Piloto Tarifa Tarifa Lista Lista Deslizar Deslizar Provável Provável Senor Senor Igual 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 Difícil 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 Ferro 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 Meio Ambiente Febre 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 Todo 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 Avise Prévio Avis Prévio Avis Prévio Elogio 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 Algria 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 Março 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 Igual Igual Difícil Ferro Ferro Meio ambiente Meio ambiente Febre Febre Todo Todo Avise prévio Avise prévio Elogio Elogio Alegria Alegria Março Março Desenvolve 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 Ângulo 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 Preguiçoso Preguiçoso Minguem 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 Ferver 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 Junte-se 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 Costumeiro 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 Alma 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 Caçar 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 Formato 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 Desenvolve Desenvolve Ângulo Ângulo Preguiçoso 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 Minguem 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 Ferver 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 Junte-se 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 Costumeiro 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 Alma 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 Caçar 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 Formato 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 Proteger Aeronave 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 Completo 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 Receber 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 Practica 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 Nível 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 Alarme 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 Gosto 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 Jurar 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 Proteger Proteger Aeronave 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 Prater Aeronave 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 Alarme Gosto Gosto Jurar Jurar Morto 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 Divertires 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 Electricum 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 Ampla 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 Gritar 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 Salve 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 Comunicar 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 Paciente Grande 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 Brigo 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 Morto Morto Divertires Divertires Elétricum Elétricum Ampla Ampla Gritar Gritar Salve Salve Comunicar 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 Prigo Amgrontar 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 Manga 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 Capaz 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 Propósito 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 Pessageiro 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 Trilho 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 Facto 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 Durido Adolescente 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 Em vez Amgrontar 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 Manga Manga Capaz Capaz Propósito Propósito Pessageiro Pessageiro Trilho Trilho Facto Facto Durido Durido Adolescente Adolescente Em vez Em vez Intentar 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 Conversação 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 Fundição 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 Escalar 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 Dicionário 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 Imagina 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 Tartaruga 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 Efturo 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 Tosse 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 Selvagem 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 Intentar Conversação Fundição Escalar Escalar Dicionário Dicionário Imagina Imagina Tartaruga Tartaruga Futuro Futuro Tosse Tosse Selvagem Selvagem Casal 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 Consertar 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 Sol Embrulho 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 Salto 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 Prata 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 Sujeito 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 Viver 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 Desajun 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 Tímido 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 Casal Casal Consertar Consertar Solo Solo Embrulho Embrulho Salto Salto Prata 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 Sejuto G 있다 Desde dimensis Praxis Pagar Roque Tímido Humor Básico 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 Pálivo 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 Remover 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 Aposta 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 Confundir 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 Exportar 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 Rais Rais Reis Rais Rais Reis Rais Querida Resistente 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 Humor Humor Básico Básico Pálido Pálido Remover Remover Aposta Aposta Confundir Confundir Exportar Exportar Reis Reis Querida Querida Resistente Resistente Imagem 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 Necessário 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 Cadeia Masculino 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 Enquanto 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 Aceitar 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 Promessa 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 Milhão 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 Lógico 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 Negraço 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 Imagem Imagem Necessário Necessário Cadeia 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 Masculino Masculino Enquanto Enquanto Aceitar 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 Milhão Lógico Lógico Negraço Negraço Líquido 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 Desapontado 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 Envergonhado 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 Pouco 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 Derramar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Diminuir 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 Adicionar 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 cheveiro 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 de acordo com de acordo com de acordo com de acordo com líquido líquido desapontado desapontado envergonhado pouco pouco derramar um negócio um negócio um negócio diminuir diminuir adicionar adicionar cheveiro cheveiro de acordo com de acordo com de acordo com pol 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 palco 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 taxa taxa guarda 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 entrares 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 a principal 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 Vista 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 Até 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 Pele Pelo Polo Polo Palco Palco Taxa Taxa Guarda Guarda Entrar Entrar A principal A principal Nervoso Nervoso Vista Vista Até 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 Experiência 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 Morango 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 Competir 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 Sotaque 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 Borracha 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 Soma 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 Entre 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 Dinheiro 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 Apesar 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 Personalizadas Experiência Experiência Morango Morango Competir Competir Sotaque Sotaque Borracha Borracha Soma Soma Entre Entre Dinheiro Dinheiro Apesar Apesar Personalizadas Personalizadas Bumbear 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 Frente 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 médio 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 ordinar 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 asu 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 Aço Priudo 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 Lembrar 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 Destruir-se 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 Cultar Cultar ocultar ocultar nós 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 bombear bombear frente frente médio médio ordenar ordenar aço aço período período lembrar lembrar destruir-se destruir-se ocultar ocultar nós nós solitário 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 honra 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 militares 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 união 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 corrigir 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 SPAÇO ENTRADA ENTRADA QUALIDADE 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 CUNHA UNHA 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 SOLITÁRIO SOLITÁRIO HONRA HONRA MILITARES MILITARES UNIÃO CORRIGIR 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 TAUZINHO TAUZINHO ESPAÇO 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 ENTRADA ENTRADA QUALIDADE 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 EMPRESA 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 COMPLEXO 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 CANCELAR TAUZINHO CANCELAR 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 Lama 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 Carregar 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 Diário 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 Massante 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 Excavação 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 Lista Vista 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 Empresa Empresa Culpa 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 Complexo Complexo Cancelar Cancelar Lama 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 Carregar 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 Diário 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 Massante 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 Excavação 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 Lista 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 Amargo Amarbo 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 Araia 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 Nota 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 Pelistra 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 Renda 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 Falhou 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 Obedecer 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 Efeito 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 Altura 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 Amarbo Amarbo Areia Areia Nota Nota Palestra Palestra Plação 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 Renda 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 Falhou 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 Obedecer 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 Efeito 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 Altura 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 Célula 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 Carpinteiro 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Liberdade 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 Afeiçoado 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Coronograma 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 Ferramenta 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 Bastante 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 Montanha 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 Célula 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 Carpinteiro Ao lado Ao lado Liberdade Liberdade Afeiçoado Afeiçoado Além disso Além disso Cronograma Cronograma Ferramenta Ferramenta Bastante Bastante Montanha 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 Princípio 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 Ocioso 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 Língua 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 Significa 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 C C C Mês 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 Ainda 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Patrão 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 Amplo 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 Princípio Princípio Ocioso Ocioso Língua Língua Significar Significar C C Mês Mês Ainda 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Patrão Patrão Amplo 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 Amizade 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 Transmissão 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 Espalhar 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 Em 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 Considerar 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 Piena 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 Parece 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Entre Interesse 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 Amizade Amizade Transmissão Transmissão Possível Possível Espalhar Espalhar Em Em Considerar Considerar Pena Pena Parece Parece Sussurro Sussurro Reforma 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 Cogender Coalhar 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 'tio abençoe 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 globo 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 assino 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 prisão 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 perfeito 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 introduzir 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 próprio 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 sussurro sussurro reforma 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 joalharia 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 abençoe 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 globo 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 ácido 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 prisão 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 perfeito 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 introduzir 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 próprio 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 exemplo Bill pollo quando polo polo cổ idan Costco PUL VAL 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 PROBLEMA 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 APARECER 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 MOEVA 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 ERRO 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 Pacote Curioso 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 A figura A figura Poulo Poulo Val Val Problema Problema Aparecer Moeda Moeda Erro Erro Orgulho Orgulho Pacote Pacote Curioso Curioso Batida 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 Elvo 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 Balanço Balanço Teto 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 Número Teto 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 Ampla Teto 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 только Elvo Arco Grenf 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 Chefe 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 Mobília 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 Humano 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 Batida Batida Alvo Alvo Balanço Balanço Teto Teto Tigela Tigela Arco 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 Greve Greve Chefe Chefe Acab Up Acab Acab Geck Acab 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 Aze Instânc 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 Hagia 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 Possivelmente 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 Mistério 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 Suave 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 Recuperar 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 Perder-se 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 Combustível 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 Reparar 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 Asa Asa Instante Instante Águia Águia Possivelmente 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 Mistério Mistério Suave 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 Recuperar 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 Perder-se Perder-se Embora Combustível 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 Reparar Reapar Reparar Fêmea 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 Fêmea, fêmea, decidir, 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 decidir. Esfrontaira, 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 culpado, culpado, culpado. Consiste, 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 consiste. Operar, operar, operar. Limitar, limitar. Limitar, limitar. Vários, vários. Vários, vários. Travesseiro, travesseiro, travesseiro. Animado, animado. Animado, animado. Fêmea, fêmea. Decidir, decidir. A fronteira. A fronteira. Culpado. Culpado. Consiste, consiste. Operar, operar, operar. Limitar, limitar. Vários, vários. Vários, vários. Travesseiro, travesseiro. Animado, animado. Vivo. 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 Aventura. 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 Criou. 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 Romance. 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 Trigo. 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 Premanecer. Permanecer. 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 Emprestar. Impostar Estranho 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 Forno 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 Excitar 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 Vivo Vivo Aventura Aventura Criou Criou Romance Romance Trigo Trigo Permanecer 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 Impostar Impostar Estranho Estranho Forno 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 Excitar Excitar Carreira 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Contato 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 Anunciar Anunciar, 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 leve, 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 leve. Apertar. 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 Média. 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 Sangue. 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 Pousava. 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 Árvore. Exército. 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 Carreira Carreira Em dobro Em dobro Contato Contato Anunciar Anunciar Leve Leve Apertar Apertar Média Média Sangue Sangue Pousada Pousada Exército Exército Louco 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 Autor 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 Deserto 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 Conjunto 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 Saí 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 Doença 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 Carteira 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 Tenir 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 Melhores 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 Negrau 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 Louco Louco Autor Autor Deserto 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 Conjunto Conjunto Sem Sem Doença 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 De uma Cardeira Doença Decie於 Cardeira Degrau Degrau Romântico 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 Ao longo Ao longo Ao longo Desaparecer 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 Pista 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 Relaxar 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 Tarefa 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 Depressivo 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 Desastre 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 Ativo 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 Romântico Romântico Ao longo Ao longo Desaparecer Desaparecer Pista Pista Funcionários Funcionários Relaxar Relaxar Tarefa 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 Depressivo Depressivo Desastre Desastre Ativo 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 Vergonha 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 Dividir 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 Comprimento 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 Algozão 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 Colina 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 Respiração 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 Ilha 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 Perfeito 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 Disposto 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 Multiplicar 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 Vergonha Vergonha Dividir Dividir Comprimento 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 Algodão Algodão Colina Colina Respiração Respiração Ilha Ilha Perfeito Perfeito Disposto Disposto Multiplicar Multiplicar Resultado 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 Complicado 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 Tender Tendir 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 Guax 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 Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Mente 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 Existir 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 Função 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 Admirar 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 Resultado Resultado Complicado Complicado Tender Tender Gás Gás Comumoro Comumoro Mente Mente Existir 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 Cruz Cruz Função Função Admirar Admirar Razão 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 Reunçar 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 Diferente 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 Editar 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 Devo 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 Névoa Defender 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 Fresco 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 Charme 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 Enlinha Rita Regão Regão Reunçar Reunçar Diferente Diferente Hesitar Hesitar Deve Deve Névoa Defender Defender Fresco Fresco Charme Charme Em Linha Rita Em Linha Rita Desafio 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 Comércio 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 Riqueza 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 Ocorrer 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 Horror Movimento Remédio 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 Chateado 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 Aldeia 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 Restrear 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 Desafio Desafio Comércio Comércio Riqueza Riqueza Ocorrer Ocorrer Horror Horror Movimento Movimento Remédio 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 Chateado 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 Aldeia Aldeia Restrear 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 Templo 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 Sobrinho 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 Cebola Inferior 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 Superar 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 Diabo 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 Imposto 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 Exato 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 Segue 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 Kirkanta Kirkanta Garganta Garganta Templo Templo Sobrinho Sobrinho Cebola Inferior Inferior Superar Superar Diabo Diabo Imposto Imposto Exato Exato Segue Segue Garganta Garganta De repente De repente De repente De repente Exame 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 Escriturário 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 Tesouro 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 mordida 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 filme 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 universidade 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 Universo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Provista 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 De repente De repente Exame Exame Escriturário Escriturário Tesouro Tesouro Mordida Mordida Filme Filme Universidade 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 Universo Universo Muito pequeno Muito pequeno Revista Revista Servir 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 Dentro 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 Carvão 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 Desperdício 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 Surpresa 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 Relatório 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 Favor 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 Trancar 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 Esforço 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 Nomear 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 Servir Servir Dentro Dentro Carvão Carvão Desperdício Desperdício Surpresa Surpresa Relatório Relatório Favor Favor Trancar Esforço Esforço Nomear Nomear Linha 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 MASTIGAÇO JUIZ 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 EXPLICAR 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 SUPERFÍCIE 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 Que vale a pena? Tampa 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 Rabo 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 Envolver 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 Linha Linha Comprimido Comprimido Mastigar Mastigar Juiz Juiz Explicar Explicar Superfície Superfície Que vale a pena? Que vale a pena? Tampa 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 Rabo Rabo Envolver 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 Truque, 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 oficial, 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 quadra, 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 lidás, 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 insistir, 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 attack, 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 acho, 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 seguem, 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 sentido, 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 totalmente, sentido, magnitude, departamento, 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 truque, truque, oficial, oficial, quadra, quadra, lidar, insistir, insistir, ataque, ataque, acho, acho, cego, cego, sentido, sentido, departamento, departamento, preço, 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 peça, 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 pe Peça Empregar 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 Importam 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 Trimestre 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 Advertir 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 Contudo 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Capítulo 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 De Vícar De Vícar De Vícar De Vícar Preço 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 Peça Peça Empregar Empregar Importam 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 Trimestre Trimestre Advertir Advertir Contudo 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 De Vícar De Vícar De Vícar Capítulo Capítulo De Vícar De Vícar De Vícar Medo 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 Raramente 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 Oferta 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 Azidar 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 Tentativa 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 Auxiliado 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 Simples 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 Vão 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 Produzir 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 Contratar 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 Medo Medo Raramente Raramente Oferta 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 Azidar 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 Tentativa Tentativa Auxiliado Auxiliado Simples Simples Vão Vão Produzir Produzir Contratar Permitires 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 Ervilha 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 Levantar 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 Aplique 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 Classificação 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 Relação 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 Geral, geral, acontecer, 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 pulmão. Pulmão, 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 semiente, 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 semiente. Permitir, permitir, ervilha, ervilha, levantar, levantar. Aplique, aplique, classificação, classificação, relação, relação, geral. Geral, acontecer, 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 pulmão, pulmão. Semiante, semiente. Eleger, 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 eleger. Tratar, 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 tratar. Natureza. 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 Amulidade. 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 Poder. 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 Gigante. 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 Clima. 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 Honesto. Honesto 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 Antigo 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 Pressione 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 Eleger Eleger Tratar Tratar Natureza Natureza Habilidade Habilidade Poder Poder Gigante Gigante Clima Clima Honesto Honesto Antigo Antigo Pressione 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 Nem 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 Perda 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Molhado 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 Partida 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 Solta 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 Multidão 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 Faculdade 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 Exigem 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 Tribunal 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 Nem Nem Perda Perda O suficiente O suficiente Molhado Molhado Partida Partida Solta Multidão Multidão Faculdade Faculdade Exigem Tribunal Tribunal Fluxo 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 Solteiro 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 Seu 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 Abaixo 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 Vela 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 Fichar 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 Comum, 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 acidente, acidente, acidente. Graduado, 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 graduado. Gerido, gerido, gerido. Fluxo, fluxo. Solteiro, solteiro. Céu, céu. Abaixo, abaixo. Vela, vela. Fechar, fechar, comum, comum, acidente, acidente. Graduado, graduado. Gerir, gerir. Excelente, 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 excelente. Geração, geração, geração. Brumeiro, 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 Brumeiro. Tal, 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 tal. Ganho, 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 ganho. Redação, redação, redação. Ansioso, 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 ansioso. Sair, 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 sair. Estrangeiro-me, estrangeiro-me, estrangeiro-me. Cultura, 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 cultura. Excelente, excelente. Geração, geração. Geração, geração. Verbeiro, verbeiro. Tal, 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 ganho. Ganho, ganho. Ganho, ganho. Redação, redação. Redação, ansioso. Ansioso, ansioso. Sair, 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 sair. Estrangeiro, estrangeiro. Estrangeiro, estrangeiro. Cultura, cultura. Maconha. 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 Expressar. 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 Durante. 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 Durante, curso, 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 Espero, 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 Lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, menor, 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 Especialmente, especialmente, Realizar, 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 Borboleta, 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 Maconha, 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 Expressar, Expressar, Durante, Durante, curso, 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 Espero, 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 Lidar com, lidar com, lidar com, Menor, 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 Especialmente, Especialmente, Realizar, 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 Borboleta, 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 silêncio, 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 Silêncio Pó 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 Inveja 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 Exvição 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 Diretor 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 Vizinho 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 Custo 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 Sabedoria 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 Registro 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Silêncio 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 Pó Pó Inveja Inveja Marco Exvição 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 Diretor Exnier Mão Diretor Custo Vizinho Custo Exhav qual vas ngel Exhivão Custo Sabedoria Sabedoria Registro Registro Por pouco Por pouco Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Preambular 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 Perambular Verdade 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 Contra 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 Forma 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 Contraste 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 Poluir-se 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 Evitar 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 Prémio 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 Cansado 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 Que diz respeito Que diz respeito Perambular 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 Verdade Verdade Contra Forma 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 Contraste Contraste Poluir-se Poluir-se Evitar 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 Prémio Prémio Cansado 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 OCEANO 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 Cidadão 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 Grosseiro 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 Sociedad 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 Dobrar 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 Pilosos 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 Salário 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 Idiota 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 Acordado 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 Aumentar 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 Oceano Oceano Cidadão Cidadão Grosseiro Grosseiro Sociedade Sociedade Dobrar Dobrar Piedosos Piedosos Salário 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 Idiota 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 Acordado Acordado Aumentar 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 Montante 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 Pertencer 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 Refeição 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 Troca 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 Orgulhoso 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 Crescer 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 Pipa 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 Cotovelo 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 Objetivo 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 Provar 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 Montante Montante Pertencer Pertencer Refeição Refeição Troca Troca Orgulhoso Orgulhoso Crescer Crescer Pipa Pipa Cotovelo Cotovelo Objetivo Objetivo Provar 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 Provar